Música Hoje já existe uma corrente que o filtro solar tem que ser usado assim que o nenê sai do útero materno. Ou seja, o nenê vai tomar banho de sol, ele tem que usar um filtro próprio para sua pele, que é uma pele sensível. Esses filtros solares também não devem ser tão oleosos, evitando assim aquelas milhares que nós chamamos, uma porção de glândulasinha sebácea que fica entupida com umas bolinhas pequenininhas, branquinhas, que ocorrem na pele do bebê. Esse bebê deve tomar banho de sol por períodos pequenos, várias vezes e períodos pequenos. É importante dizer que mesmo embaixo de um guarda-sol, de uma barraca armada, existe também a passagem do filtro na criança. Por quê? Porque o sol, ele passa, o raio ultravioleta, ele passa para dentro dessa barraca, para dentro do guarda-sol. E isso vai depender do tecido e da coloração do tecido de que é feita esses objetos. Importante também, após o banho, é a utilização de uma loção hidratante e que vai proteger a pele desse bebê. Afinal de contas, a pele é o maior órgão do corpo humano e funciona como barreira. É a nossa primeira defesa contra qualquer agressão do meio ambiente.